Louvado seja o Teu nome, Senhor, pra todo o Senhor É tudo pra Ti, Senhor É tudo pra Ti, Jesus Respira É tudo que você precisa fazer nesse momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo que você precisa fazer é respirar Respirar Eu vou atar esta ferida, eu não posso te perder Eu recebi ordem do general e ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei do teu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar Para firmar os pés Vamos eu te levo pro acampamento Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Aguenta só mais um pouco Aguenta só mais um pouco Respira Respira Eu vou atar esta ferida, eu não posso te perder Eu recebi ordem do general e ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Você é especial demais Eu não tenho nojo de você Eu não tenho nojo de você Não é porque você foi atingido Não canta Não tô conseguindo nem orar Fica firme Se não der pra andar Se arrasta Só não pare de respirar Só não pare de respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar Tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer Daqui a pouco O papai tá voltando A gente vai voltar pra casa Respira 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 O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai voltar pra casa Respira Respira Aê Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor